António Costa assinalou hoje os 100 anos do afundamento do caça-minas Roberto Ivans. No dia 26 de julho de 1917, a embarcação chocou com uma mina e afundou-se ao Largo de Cascais. Morreram 15 dos 22 tripulantes. Era um dos 11 arrastões de pesca que na altura tinham sido requisitados e transformados em caça-minas, precisamente para detectar este tipo de armamento em alto mar. O acontecimento histórico da Primeira Guerra Mundial, quando explodiu, o Roberto Ivans, nunca mais foi visto. Mas no ano passado, a marinha encontrou os destroços deste caça-minas.